olá pessoal mais uma criação exclusiva do estúdio jack 5 estamos fizemos a criação agora vamos partir para o decalque olá vamos para mais uma criação aqui a gente já tem uma e agora a gente vai fazer esta de lado agora vamos para a primeira fase que é fazer os traços e depois a gente mostra o resultado e aí a segunda parte do tatu essa acabamos de fazer e essa parte de cima já cicatrizada aqui a gente fez mais uns pingentinhos e aqui já cicatrizada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto